E quando a gente toma uma decisão na nossa vida, mano, a gente tem que levar ela até as últimas consequências, tá ligado, mano? A gente tem que ser insistente, a gente tem que ser persistente, a gente tem que ir pra cima. Então, ó, tô indo na sala do chefe, você vai ver a fita quando o cara é decidido. E aí, chefe, tudo bem? Bom dia! Fala, Jackson, tudo bem? Ó, é o seguinte, Joe, eu tô aqui porque eu quero pedir minha decisão, mano. Eu não quero mais trabalhar. É, tô saindo fora da firma, pra mim não dá, não tá nada fácil pra mim. E é isso, mano, tá decidido, eu acordei hoje cedo com essa decisão na minha cabeça. Que pena, Jackson, tava aqui com o seu over-elite aqui, tô vendo que até os caras colocaram um aumento aqui já pra você. Um aumento? É, tem um aumento aqui considerável, hein? O mês que vem já vou ganhar mais? Já. Quanto? 90 reais. 90 reais? É. Mas é uma pena, né? Infelizmente a gente tá aí com um novo rapaz aí que já tá procurando também uma vaga. E eu acho que uma coisa... Não, chefe, não, peraí, chefe, sou eu esse cara, mano. Eu não vou sair assim tão fácil de mão beijadas. Não, velho, deixa eu ficar aí, Joe. Não precisa nem me dar esses 90 de aumento não, me dá cinquentinha. É, mano. É. Maravilha, então, vou já ligar pro RH. É, não, não tô saindo não, pau a pau, chefe. Nem precisa me dar um aumento, mas, por favor, eu preciso desse emprego, me deixa aí. Tamo junto, né? Tá, não. Tô firme? Fique em paz. Tamo em paz? E deixa eu aproveitar e tem um trampinho bom pra você aí. É nóis, eu tô sempre aí, pronto, para, em condições de ir, chefe. Não tá. É nóis, mano. Passa lá. Obrigado, chefe. Valeu mesmo. Esse emprego é importante pra mim, quando sente comigo. Então... E você fica aí no canto aí, juvenil. Licença. Que foi mais alguma coisa, chefe? Não, não. Eu aumento... Quer um café? Não, aumento não precisa. Pra mim é um emprego já satisfaz, mano. Tá, mano, chefe. É nóis, chefe. Vai lá, faz a lá, na carinha, mano. Faça. Tá vendo, maluco, como é que é, Joe? A gente vem e consegue o que a gente quer, tá ligado? De repente eu tava com o meu emprego em risco e eu garanti ele, o sustento. Às vezes eu se orgulho muito de mim, galera. Eu sou muito foda, mano. Esse emprego é fera, mano. E aí, galerinha Fimose? Sila Simplesmente aqui pra responder mais uma quest, ó. Que eu sei... Ai, que delícia. Ai, maluco, tem umas coisas aqui que não dá pra entender, né, mano? Como é que pode esses sensores de banheiro, maluco? Então, Sila Simplesmente... Nunca vou ter medo,апós o momento que o Brasil, vai ter toda boa. Isso vai ter sempre...